Bom, hoje é dia 5 de fevereiro de 2019, estou usando esse tipo de bicicleta elétrica aqui em São Paulo para testar a mobilidade aqui na região. Estou gostando muito e principalmente porque aqui em São Paulo tem muitas subidas, como eu vou mostrar aí. Olha aí as subidas que a gente tem que enfrentar aqui em São Paulo. Então ela é uma maneira de você pedalar e ao mesmo tempo te auxiliar nas subidas. Agora eu estou indo para a natação, ele fica num bairro, na Vila Mariana. Estou saindo agora, são 11h10 e chegando lá, vamos ver quanto tempo eu vou fazer esse percurso aqui até lá. Então, até a chegada lá e depois eu relato como é que foi a pedalar. Bom, mesmo errando um pouco o caminho, cheguei agora 11h20, ou seja, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. 5 minutos de tempo, né? De lá de onde eu saia até ali, mesmo errando um pouco o caminho. A vantagem é que eu peguei quase todo o caminho cicloviso. Aqui, essa academia que eu vou fazer. Assistam a seguir um depoimento a esse respeito, feito por João Paulo Diniz, filho do famoso Abílio Diniz, empresário e fundador do Pão de Açúcar. Veja o vídeo. Eu sou uma pessoa muito ligada a esporte, em atividade física e gosto de coisas inovadoras. Eu penso há bastante tempo já em mobilidade urbana. As cidades estão cada vez mais poluídas, mais cheias de carro e mais difícil de você circular de um lado para o outro. E a Inmovem apareceu para meio preencher várias lacunas aí. Eu acho que a bicicleta elétrica, ela cumpri várias funções, né? Essa função de meio de transporte, de uma forma fácil e de uma forma que você não se desgasta e consegue cumprir distâncias um pouco maiores e economizar tempo. Se você chega numa reunião, você está bem, não está suado, você não está cansado, você consegue atingir várias distâncias. Às vezes, normalmente, você vai para uma reunião mais longe, você pega um carro, você demora um tempão. Se você for de bicicleta elétrica, você consegue cumprir esse trecho de uma forma bem rápida e chegar bem para qualquer lugar.